A Associação Moçambicana Ideias e Conteúdos de Empreendedorismo Feminino pretende instalar uma representação em Cabo Verde. Este sábado, a embaixadora da Associação em Cabo Verde, Silvia Balu, socializou com algumas mulheres empresárias e empreendedoras as ideias da instalação da ISEF em Cabo Verde e de estar bem impressionada com a ousadia das criolas. Lívia Balu confessa que a sua visita a Cabo Verde desta feita extravasa o contacto com a família natural da praia e residente nos Estados Unidos. Balu trouxe na mala um projeto através do qual espera ajudar as mulheres a se tornarem empreendedoras e independentes. É esta a razão principal da Associação Ideias e Conteúdos de Empreendedorismo Feminino ICF da qual Lívia é membro. Teve o prazer de conhecer Modi, que é presidente das associações na Merca, esta texturada na Merca, e convidando a ser embaixadora de ISEF na Cabo Verde. Claro que nunca podia deixar as oportunidades e perder. Quando Modi fala comigo sobre atividades que a ISEF tem na área de empoderar mulheres de todo nível de vida, de todo nível, no setor informal, no setor médio e em empresas que já estão estabelecidas. O objetivo é de empoderar a mulher, mesmo que esteja nada ainda organizado, mas que esteja sentido no organismo. Para o judas estruturar-se documento, para o judas fazer pedidos de financiamento, para o judas levar-se sonho avante. A sede da Associação Ideias e Conteúdos de Empreendedorismo Feminino ICF fica em Moçambique, onde também foi fundada pela moçambicana Mood Madeleine, a mentora do projeto com um conceito inovador em empreendedorismo feminino que vem empoderando mulheres em várias partes do mundo. Lívia Balu aproveita os dias em Cabo Verde para estudar a implementação da ICF e diz estar bem impressionada com a abertura e a ousadia das crioulas. Através daqueles intercâmbios, Lívia, não odia, mas já tentou alguém que já aprende de como é que a amiga se está fazendo, como é que uma amiga de uma amiga se está fazendo, que também ajuda pessoalmente no desenvolvimento desses negócios. A minha ideia, coisa que está extremamente interessante, é que nos expande nosso mercado cabo-verdeano, principalmente para a África, que é um continente que está ali nos vizinhos, que nunca aproveita muitas vezes, mas um continente que tem seu potencial. E não tem outros países que já estão com um desenvolvimento grande, maior da China, maior da América, maior da França e Inglaterra. Não tem embaixadoras em todos esses países que estão ajudando, entram naqueles países e conseguem informações importantes que é para não ajudar mulheres. Lívia Cabo Verde, de branje, essas áreas de empreendedorismo, desses negócios no mercado internacional. A ICF está em 19 países do mundo, África, Europa e América. A legalização da associação em Cabo Verde deve acontecer ainda este ano, mas algumas ações no âmbito do projeto já estão a decorrer. Já começa a trabalhar no projeto de levar artistas de Cabo Verde para Miami para participar na Arte Basel, que é um encontro de arte mais grande do mundo que está acontecendo na Nova Iorque, na Miami, na Tóquio e na França. É de que os eventos de África, de arte, que está abrange o mundo artístico internacional. Então, está acontecendo na segunda semana de dezembro. A ICF atua em várias áreas, como saúde, cultura, desporto, turismo, oferecendo programas de orientação, capacitando e unindo mulheres em várias partes do planeta.